E, 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 quando cê passa por mim, e, não olha no brisa no dream, gravando hit de free, tô ficando rico assim, chega com o dança eu já tô na cal, manda sua móvel pro hospital, já é normal, dança, já, já. Meu house começa, eu quero, eu quero ver, geral, 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 vai, 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 toma, 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 Eu faço a minha rima, vocês sabem que ódio nós não fabrica Na batalha tô batalhando com os miliguinhos, uma formiga Na batalha sabe que eu faço a minha rima já na briga Cê sabe que a ideologia é pesada, cê não ganha nem com cor, amigas Ah, mas cê não tem ideologia pra trocar Cê sabe que rimando truta vou te desmantar Repare na sua peita, vi que você não é bom Camisa do Tottenham, mas não representa quando toca o som Nós não tem ideologia pra trocar Sua cara é mais esburacada que a rua de ambuita Eu vou ter que te quebrar, porque eu sou de Itapevi Cê comprou esse boné depois de comprar uma barca de açaí Demorou na essência, eu sou formiga mesmo, simbolização de resistência Aê, desfiguro sua caricatura, cê formiga é de promessa Não vai ganhar, só tá na jura Mas a minha rima é inseticida, quanto cê é formiga Meu freestyle é flow amidas, é mais ouro do que toque Mais toque do que ouro, eu faço minha rima Tô tranquilo, capoeirista no estilo besouro Cês reparou que o GA quis desgastar Demorou então, vamo aqui raciocinar Aê, cuzão, me explica uma fita Por que seu disfarce foi feito com topware de colocar canjica Aê, sem maldade, sem maldade Aê, quer me zoar aqui no freestyle E o só corte que você fez com manteiga quali Mano, como que cê quer me zoar, irmão? Agora cê é fraco Agora não é ponte, é água, é formiga, ele é fonte Camarada tá de bref, olha essa quadradeira Aparece a Dilma Rousseff Tá onde veio, Esparta É tipo Zé Curubu, o corte ele é arrumar no Marta Yei, 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 yei Vamo lá Barulho pra cima de Milhouse e GA LS Guinho 1 a 0 LS Guinho, quem terminou começa Júlios Geral levanta o balão Geral, 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 geral É... Ojeira está de somar Uou, 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 uou Nós é maluco, cabecada de estudante E quando a gente tem energia tem que tomar Wallale Galharam foda-se Não tem esse, ó Yei, 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 yei Eu me casei com elementai ainda tenho tres amantes A plateia, que me o que? Que nosso amor pela cultura cresça aí, seja o bastão, deixa a plateia aqui meu que Sangue Uou, 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 uou Aí, faz a gastação, batalha na quadra e acerta a fazenda, wanna lá Tá ligado, tá ligado, tá ligado Ei, se cara quer gastar, vai rimando aqui, você é matuzão Se entra no erro, você vai se fuder, ô meu irmão Não é, tá pué, sabe que rimando agora eu sigo no caminho Cês assistem até desenho em quadrinho, esse topete foi pro... é isso aí, parça E você parece o Ulisse Espinho, aquele canal de dono de Compilation Mano, você é ridículo, e sem maldade vocês dois tão dançando Rebolation Mano, como que você quer me zoar, sem maldade, camarada, cê tá ligado, cê é boy Quer me zoar a minha roupa, e esse seu corta-vento, do Lovirei, do Lovejoy Cê falou de Rebolation, Rebolation é parambolé Só que você é boy na quebrada, tenta pegar a bucha, parambolé Nunca chega em você, porque boyzão cê não tem traficado Entra na quebrada com a cara de mongo, cê entra na bica, de lá sai picado Demorou, demorou Faça aquela rima bem pesada, cê sabe uma verdade que na batalha eu não sou o Butantan Cê quer cortar com canjica, já corta com a jaca, porque na batalha você vai virata com jacã Viu, como que eu faço, eu freestyle, este cala na bala, cê não é natural Vem você ser no jacã, pra você fazer comida e surpa é com mistura rap nacional Demorou, mas cê não encaixou Percebi que você tá no desespero Mas sabe que seu flow é sem sal Percebi, faltou tempero Cê quer gastar, meu mano, aqui no caminho Esse disfarça tão feio, foi feito capa nela do menino maluquinho Ei, cala sua boca camarada, você tá ligado que você deve ficando louco Ele falou que tem três amantes, ele tem três amantes e três chifres no Goku Vem que cê entende? Tá ligado que esse cara é touro Ele falou até da biqueira, ele foi com moeda e levou um couro Ei ei, eu rimo com clareza Essa pessoa é inofensiva Cê falou que eu tenho um chifre Aprendi que um homem é nada sem defesa Tá ligado que se arruma nada Você não consegue fazer a improvisada Cê tá tipo o Adriano e Galisteu E hoje eu caio pro Adriano e os Galisteu Vou fazer na minha rima Tô tranquilo, eu sou MC sujeito homem É que o cara é o tempero, você é o cantor de churrasco Quando os outros cantam, você come Mentira, errei, botei Ai, cê come errado Cê come uma mina num bom prato Ela não fez nada, nem um frango assado É isso mesmo, meu trutal Maralho, falei errado Vai aí, baile pra batalha, rapaziada Vai aí Vai aí Ok, ok, pera aí, rapaziada Esse churrasqueiro tá fazendo tudo certo Aí, por quem começou, rapaziada Muito barulho e respeito pra cima de L.S. Guinho Milhouse e G.A Ajuda aí, por favor, rapaziada L.S. Guinho Ooooo Milhouse e G.A Ooooo Mano, vamo fazer mão, velho Não deu tudo aqui, mano, tá ligado Por favor, mano, ajuda nós, velho Caramba, velho, cês tão aqui só de corpo, mano Cadê a alma, velho, parece que tá voando, porra E aí, barulho pras rimas de Guinho L.S. Ooooo G.A. e Milhouse Parabéns Guinho L.S. Próxima fase Milhouse e G.A. Parabéns Porra